Música Mesmo que os homens se corrompam E todos os meus sonhos não existirem Todavia eu me alegrarei E em ti não me fadigarei Mesmo que o mal ele me assombre E todos os meus amigos forem contra mim Tudo que eu quero é estar contigo E mostrar pro mundo meu melhor amigo Eu só em ti eu posso confiar Eu só em ti eu posso descansar O meu coração Eu só em ti eu posso confiar Eu só em ti eu posso descansar O meu coração Aquele que habita no esconderijo A sombra do onipotente descansará Direi o Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Nele somente eu confiarei O meu coração Mesmo que a figueira Não floreça E não floreça E não haja fruto na videira O meu coração O meu coração Eu só em ti eu posso descansar O meu coração Eu só em ti eu posso descansar O meu coração Tudo que eu quero é estar contigo Tudo que eu quero é estar contigo E mostrar pro mundo meu melhor amigo Meu melhor amigo é o meu Senhor Eu só em ti Eu só em ti eu posso descansar Eu só em ti eu posso descansar O meu coração Eu só em ti eu posso confiar Eu só em ti eu posso descansar O meu coração Tudo que eu quero é estar contigo